O sisteminha 3x1, 3x1 entre aspas, né? Diz aí, Fabrício. Vamos ver. Esse aqui é bem simples, usando o ATC, o próprio ATC e o mosquetão. É 3x1 entre aspas, por quê? Porque a eficiência mecânica ali no mosquetão e no ATC Guide, na verdade, é uma ineficiência mecânica, né? Gera muito atrito. Então, vamos falar que não é um 3x1 de fato, seria 1,5x1. Mas, já dá uma força para dar uma içadinha, para dar aquela moral num lance. Para içar mesmo, já complica. Aqui eu já fiz um sistema 3x1, independente do ATC Guide. Usando um sisteminha com polia. Tem um mosquetão ali com polia integrada. E tem aqui uma traction, né? Uma nano. Aí a eficiência mecânica realmente está em torno de 90%. Dá para chamar que é um 3x1, ou quase 3x1, né? 90% de um 3x1. E aí E aí E aí Obrigado.